Olá a todos, mais uma vez, estamos aqui agora a tratar de direito processual penal e dos princípios constitucionais do processo penal. Vamos lá? Muito bem, estávamos dizendo há pouco, na aula passada, sobre os princípios infraconstitucionais do processo penal. Eu dizia para vocês que os princípios infraconstitucionais existem para se buscar promover a atividade persecutória do Estado. No entanto, agora nós vamos falar efetivamente dos princípios constitucionais. E estes princípios constitucionais, como vários outros, existem agora para limitar a atividade persecutória. A Constituição Federal, como uma carta de garantias, serve para limitar o poder do Estado. Então, nós vamos falar desses princípios. E já vamos começar com o mais importante, que é o devido processo legal. O devido processo legal, um dos mais antigos e clássicos princípios do processo, existe desde 1215, na Carta Magna do Rei João Sem Terra, Carta Magna Libertatum, de 1215, era chamado de Do Process of Law, devido processo legal. A Carta Magna criou o princípio da legalidade, criou habeas corpus e criou o devido processo legal, lá em 1215. Então, o que é importante é lembrar agora do devido processo legal. O que é o devido processo legal, na verdade, na sua gênese? O devido processo legal diz que o Estado não tem que se limitar e apenas cumprir a lei. Mas toda vez que o Estado for estabelecer uma ingerência na liberdade do cidadão, nos bens e no patrimônio do cidadão, no comportamento, na vida individual do cidadão, o Estado deve se limitar dentro dos parâmetros de um procedimento previsto em lei. Deve praticar um procedimento previsto em lei. Deve estar adstrito, delimitado ao procedimento previsto em lei. Então, o Estado não pode simplesmente, de forma arbitrária, dizer assim, você praticou um crime, eu vou te prender imediatamente. Não é por aí. Ele tem que passar pelo devido processo legal. E o devido processo legal, então, vai estabelecer ritos para apurar fatos relacionados a crimes. Ritos previstos em lei. Ritos que devem ser cumpridos adequadamente para se permitir o debate, para se permitir o esclarecimento dos fatos, para que o juiz, ao final, possa aplicar de maneira adequada o direito penal, de forma proporcional, de forma justa, dentro dos parâmetros da lei penal. E aí vejam vocês que o devido processo legal do processo of law, na medida em que estabelece ritos e procedimentos, nós vamos pensar em uma perspectiva primeiro formal do devido processo. O que seria o devido processo formal? O devido processo formal é simplesmente cumprir mecanicamente, automaticamente, o rito previsto em lei para se permitir legitimar uma sentença ou uma decisão final. Basicamente isso. Mas, atualmente, nós temos que pensar também no devido processo substancial. O que seria o devido processo substancial? Nós não podemos pensar apenas no rito. Nós temos que pensar no impacto que a decisão final vai causar no direito fundamental, no caso aqui o direito de liberdade, e verificar se o impacto que o processo vai gerar, ele é proporcional ou não à gravidade dos fatos. Então, aqui nós estamos a analisar o que é a proporcionalidade do exercício do poder estatal. O devido processo não pode ser enfocado apenas do ponto de vista formal, deve ser enfocado do ponto de vista substancial, do ponto de vista do resultado, do impacto que vai ser gerado na órbita de direitos do cidadão. Então, essas são as duas vertentes do devido processo legal, a vertente formal e a vertente substancial. E o devido processo legal, hoje, ele é chamado de postulado normativo, porque ele vai abarcar todos os outros princípios e garantias processuais que estão na Constituição. Todos os demais que estão aqui, vocês vão verificar que eles vão estar inseridos e adstritos dentro do devido processo legal, portanto, alguns vão chamá-lo, então, de postulado. E ele limita, assim, o poder do Estado. O Estado tem que estar adstrito ao rito da lei para poder entrar na vida do cidadão, tá certo? Só mais um detalhe importante que eu quero deixar claro, é que pelo devido processo legal que a gente percebe que nós não podemos ter leis punitivas, leis que substituam o processo. Imagine uma lei que declare que um determinado indivíduo é culpado por um crime, sem que se haja discussão, sem que se haja apresentação de provas, né? Essa lei seria absolutamente inconstitucional porque estaria violando o devido processo legal. Isso já existiu na Inglaterra e na antiguidade, chamava-se Bill of Tender. Eram as leis punitivas ou leis de autoaplicabilidade do direito penal e que foram banidas a partir da incursão da cultura do process of law, do devido processo legal, né? Então, vamos agora falar dos demais princípios e, na medida em que formos falando, vocês vão verificar que todos esses princípios, eles existem como um desdobramento do devido processo. E vamos falar, então, do juiz natural e do promotor natural. O princípio do juiz natural e do promotor natural destaca, basicamente, o seguinte, que o cidadão só pode ser processado e julgado pela autoridade competente nos termos da lei. Então, a lei vai instituir, primeiramente, quem que é o juiz que vai julgar determinada causa e quem será o promotor que vai acusar naquele determinado processo. São as autoridades persecutórias que integram o sistema persecutório. Portanto, o cidadão, ele tem o direito adquirido, ele tem o direito de viés constitucional, o direito fundamental de saber, de antemão, qual vai ser o juiz que vai lhe julgar e qual vai ser o promotor ou órgão de acusação que vai lhe imputar a prática de um crime. Essa também é uma forma de limitar o poder do Estado. Por quê? Porque o indivíduo não pode ser surpreendido, cidadão não pode ser surpreendido por uma autoridade, por um juiz ou por um promotor que não esteja previamente investido por lei para cuidar daquele caso, para apurar aquele fato, para decidir a vida daquele cidadão. Aqui o cidadão tem o direito processual subjetivo, adquirido, de saber de antemão quais são as autoridades que vão deliberar sobre seus direitos. A ideia basicamente é essa. Então nós estamos limitando aqui o poder do Estado quanto um arbítrio de se escolher outra autoridade que não aquela previamente investida por lei para julgar e acusar determinado cidadão. Tá certo? Então esse é o juiz natural, o promotor natural. E quando a Constituição diz, ninguém será processado, a palavra processado refere-se ao promotor natural. E ninguém será julgado, refere-se, a palavra julgado, ao princípio do juiz natural. Tá certo? Então estão lá os dois princípios. Seguindo, próximo princípio, princípio da vedação aos tribunais de exceção. O que significa o princípio da vedação aos tribunais de exceção? Ou tribunais ex pos factum, criados após o fato? O que quer dizer isso? Vamos lá. Tribunais ex pos factum ou tribunais de exceção? O que quer dizer? Vamos lá. Significa que o cidadão tem o direito adquirido de ser julgado por um órgão julgador, por uma estrutura judiciária pré-instituída. Nós não podemos aqui criar autoridades ou instituir poderes jurisdicionais ou criar autoridades jurisdicionais para fatos que já aconteceram. Vejam que aí nós estaremos criando um tribunal de encomenda, um tribunal destacado, escolhido para cuidar de um fato que já aconteceu. E aí nós não teremos mais a isenção, a imparcialidade que é própria da justiça. Estaremos sim criando uma situação politizada. Então, os tribunais de exceção ou tribunais políticos, tribunais de encomenda, são aqueles que se desvirtuam da justiça porque já possuem um resultado pronto. São criados depois de um fato que já aconteceu, que já gerou desdobramentos políticos. E aí, esses tribunais vão estar divorciados da isenção, vão estar desvinculados de uma postura que nós diríamos isenta. Portanto, eles são banidos e proibidos pela Constituição Federal. Os tribunais de guerra, como por exemplo o tribunal de Nuremberg, era um tribunal de exceção. Tribunal criado por aqueles que ganharam a guerra para julgar aqueles que perderam a guerra. É óbvio, é claro que haverá injustiça numa situação dessa. Então, é vedado os tribunais de exceção. Não é por outra razão que se criou o Tribunal Penal Internacional, que é um tribunal permanente, constante, que vai julgar toda e qualquer situação de grave violação de direitos humanos no plano da comunidade internacional, para evitar justamente a criação de tribunal de exceção de guerra. Seguindo o próximo princípio, o princípio da ampla defesa. Esse é fundamentalmente importante. O que diz o princípio da ampla defesa? O princípio da ampla defesa tem essa denominação ampla, porque estende a defesa sob duas vertentes que eu vou colocar aqui para vocês. Por que é amplo? O que significa essa amplitude aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos apagar aqui rapidamente. A gente já coloca para vocês. O que significa ampla defesa? Significa que a defesa vai se subdividir em autodefesa e defesa técnica. Autodefesa e defesa técnica. Olha aqui. Por isso que é ampla. A Constituição consagra a ampla defesa, que é a junção da autodefesa mais defesa técnica e vamos lá de maneira bem objetiva e direta. O que é autodefesa? Autodefesa é a possibilidade que o cidadão tem de apresentar uma resistência passiva à atividade persecutória do Estado. O cidadão não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, também chamado de princípio da não autoincriminação. O cidadão não é obrigado a falar, não é obrigado a ceder material genético, material biológico ao Estado, não é obrigado a se autoincriminar. Ele pode estabelecer uma resistência passiva à ação persecutória do Estado. Ele pode ficar em silêncio durante o interrogatório. Enfim, ele pode ser orientado a apresentar uma postura de autodefesa. Ele tem o direito de ser ouvido pelas autoridades para exercer essa autodefesa. É a autodefesa, gente, rapidamente, aí vocês devem guardar isso. A autodefesa é personalíssima. Só o cidadão é que pode exercer lá. No entanto, ela é disponível. O cidadão pode abdicar dessa autodefesa. É o que tem sido feito nos acordos de colaboração na Operação Lava Jato. O indivíduo abdica da autodefesa, assume a culpa e aponta os co-ocupados que praticaram um delito conjuntamente com ele. Mas, como a autodefesa é renunciável, ela pode ser renunciada na presença do advogado que assina junto o acordo de colaboração premiada. Então, a autodefesa, basicamente, é justamente isso. O indivíduo pode apresentar uma resistência passiva, pode se opor à ação persecutória do Estado, desde que não pratique nenhum fato que prejudique a persecução, como, por exemplo, coagir testemunhas, fraudar a persecução, porque aí ele vai poder ser preso preventivamente. Não é isso, né? A autodefesa é uma resistência passiva à ação persecutória do Estado. Muito bem. Mas tem também o que nós chamamos de defesa técnica. E a defesa técnica, essa é desempenhada por advogado. Ela integra também a ampla defesa. O que é defesa técnica? A defesa técnica é aquela desempenhada pelo advogado, baseada em conhecimentos jurídicos, em teses jurídicas. E a defesa técnica pode acontecer tanto no inquérito, quanto na ação penal. Pode acontecer no inquérito quando o advogado impetra, por exemplo, um habeas corpus para buscar o trancamento do inquérito policial. Pode acontecer na fase investigatória, sim, defesa técnica. É claro que ela não é feita com a prática de atos processuais em sentido estrito, mas que ela existe e existe, porque já existem direitos fundamentais colocados em xeque ali durante a investigação. Mas a defesa técnica ganha intensidade mesmo na fase judicial com a apresentação de peças processuais, com a discussão dos fatos que são apresentados pela acusação. Essa defesa técnica, eu tenho que dizer, essa sim é indisponível. Ela é praticada pelo advogado e é indisponível. Só o advogado vai exercer, o advogado tem a inscrição regular na OAB, portanto, tem o monopólio de dizer quem vai exercer a defesa técnica é da advocacia, é da ordem dos advogados no Brasil. Esse cidadão, ao exercer essa defesa técnica, ele o faz de forma vinculada e obrigatória. Não há decisão válida, não há sentença válida, sem que haja defesa técnica no processo penal. Esse é um dogma sagrado, que tem que ficar muito bem destacado, que todos saibam como que deve ser feita essa defesa técnica, tá certo? É uma defesa obrigatória. O advogado, quando exerce a defesa técnica, ele faz, na verdade, um papel primordial, desempenha um papel primordial, que é de opor resistência à atividade persecutória do Estado para evitar erro judiciário, para evitar injustiças que possam reverberar, de alguma maneira, no direito de liberdade do cidadão, tá certo? Então, aí, ampla defesa no sentido de se abarcar tanto a defesa autodefesa quanto a defesa técnica, tá certo? Tudo bem? Seguindo o próximo princípio, o princípio do contraditório. Vamos lá. O princípio do contraditório, que é um princípio a estruturar o processo penal brasileiro. O que significa o princípio do contraditório? Que o nosso processo penal vai ter uma estrutura dialética, uma estrutura bilateral, o processo é estruturado, é montado de forma bilateral para permitir o quê? Um debate. Nós vamos ter dois polos, o polo ativo acusando e o polo passivo defendendo no curso da ação penal. E aí, o contraditório. Por que o contraditório é tão importante? Porque o contraditório, ele mobiliza o processo penal. É pelo contraditório que o processo penal, ele é mobilizado, ele é desempenhado com a alternância de manifestações da acusação e da defesa, permitindo a dialética processual. E a dialética processual, por sua vez, permite o conhecimento dos fatos por parte do juiz, para que ele possa se aprofundar nas teses de acusação e defesa, para que o juiz possa se aprimorar a respeito dos fatos, para que esses fatos possam ficar claramente evidenciados para o juiz, para que a verdade possa vir à tona e para que a justiça possa acontecer. Então, o contraditório é fundamentalmente importante. E o contraditório se baseia na lógica do conhecimento e da reação. Então, as partes devem saber o que está acontecendo no processo para poder reagir, para poder contrapor o seu ponto de vista. Então, na medida em que uma parte fala, a outra também fala, há a possibilidade de contrapontos, de discussões, para que se tenha conhecimento dos fatos. Então, o contraditório é que movimenta a relação jurídica processual. Está certo? E aí nós estamos falando de uma estrutura bilateral. Mas não adianta ter o contraditório se nós não tivermos um outro princípio que o complementa, que é o princípio da igualdade processual. O juiz deve dar igualdade de oportunidade às partes. As partes devem ter oportunidade de debater o processo com condições proporcionais e adequadas, levando em consideração a conjectura dessa pessoa dentro do processo. Aqui nós estamos falando de uma igualdade substancial. Então, o juiz tem que considerar que o cidadão é a parte mais fraca em face do Estado, que tem instituições fortes para investigar. No caso aí, a polícia judiciária, o Ministério Público, tem uma força muito maior que o cidadão. Então, o juiz tem que levar em conta essa situação, fazer um contraponto para equilibrar essas situações, para evitar injustiças. Esse princípio da igualdade também é chamado de paridade de armas. O princípio da igualdade processual também é chamado de princípio da paridade de armas. Por quê? Porque deve-se dar condições adequadas, iguais e proporcionais às partes para que, de alguma maneira, o processo possa se desenvolver. Certo? Muito bem. Próximo princípio, o princípio da motivação das decisões judiciais. O que diz o princípio da motivação? Vamos lá. Diz que todo juiz, quando ele profere uma decisão no processo, ele tem que estabelecer uma justificação e uma fundamentação com o conteúdo jurídico, com base na lei, com base no ordenamento jurídico. Ou seja, o magistrado, quando ele dá uma decisão, quando ele profere uma decisão em nome do Poder Judiciário, ele exerce jurisdição. Esse magistrado tem que se pautar com base na lei, na jurisprudência, nas fontes do direito, e deve expor essa fonte de fundamentação para que o cidadão tenha conhecimento, para que o cidadão possa se resignar, para que a sociedade tenha conhecimento e possa entender como que aquele magistrado tem decidido nos casos específicos que lhe são submetidos. E essa decisão deve ser fundamentada também, e aí é destacar isso, para que o cidadão possa se resignar ou não, para que ele possa recorrer. Como que se faz um recurso? Como que se utiliza do duplo grau? Como nós já mencionamos, o princípio do duplo grau de jurisdição. Implementando recursos e criticando decisões. E como que se faz para criticar uma decisão judicial? Ora, sabendo os seus fundamentos, sabendo quais são esses fundamentos, se eles estão adequados à jurisprudência, se eles estão adequados à lei ou não. E o cidadão só vai ter condição de fazer essa aferição e essa análise se o juiz expuser os motivos do porquê ele decidiu dessa ou daquela maneira. Até porque o juiz, quando exerge a jurisdição e decide, ele cumpre a sua função jurisdicional, que tem um viés republicano. Presta-se consideração desse poder exercido ao povo, às partes, aos cidadãos. Então ele deve motivar. Se o juiz não motiva a sua decisão, ele está proferindo, portanto, uma decisão nula. Uma decisão não motivada é nula de pleno direito. Porque ela não possui conteúdo jurídico a vincular, a legitimar de forma adequada aquele cidadão àquela manifestação do direito. A autoridade do juiz decorre dessa sua motivação. Como desdobramento da motivação, nós temos o princípio da publicidade dos atos processuais. Não adianta o juiz motivar, se não se puder dar publicidade e conhecimento desse conteúdo jurídico para as partes e para o cidadão. E essa publicidade é a base do contraditório, gente. Veja. Por quê? Porque só tendo conhecimento e publicidade dos atos é que se abre a possibilidade de se reagir no processo, de se estabelecer o debate, de se estabelecer o enfrentamento das teses, das provas que são trazidas ao processo. Então a publicidade é fundamental para que o processo possa se desenvolver. Só que a publicidade não é um princípio absoluto. Ou seja, em alguns casos nós vamos verificar que a publicidade pode ser mitigada em nome da intimidade do cidadão, para que não se exponha ao cidadão. Ou ela pode ser também mitigada em prol do interesse público, no que diz respeito ao próprio interesse da investigação, para que se tenha a possibilidade de colher provas mais contundentes, com maior qualidade, com maior efetividade. Então a gente para para pensar e verifica que a publicidade não é um valor absoluto. Ela pode ser mitigada. Em alguns casos nós vamos ter uma investigação que é sigilosa e que permite a mitigação da publicidade para se obter resultados. Pode ter sigilo de peças investigatórias ou sigilo da própria investigação. Está certo? Então é importante a gente pensar que a publicidade é importante, é um valor fundamental para que a imprensa possa funcionar bem, para que a sociedade possa fazer o controle social das decisões, para que as partes possam se manifestar no processo. Tranquilo. Só que não é um valor absoluto. Em alguns casos nós vamos ter as hipóteses que a lei vai criar de sigilo. Próximo princípio. O princípio da presunção de inocência. Vamos lá. Ou presunção do estado de inocência, ou para alguns princípios da não culpabilidade. O que significa o princípio da presunção de inocência, o princípio da não culpabilidade. Vamos lá. Na verdade é uma das principais garantias do processo. E esse princípio aqui serve, existe, para proteger o cidadão que se vê acusado de acusações dúbias, de acusações infundadas, que de alguma maneira não se desincumbem do ônus probatório adequado. A presunção de inocência é como se fosse uma capa de proteção que o cidadão tem contra a ingerência da atividade persecutória do estado. Alguns até dizem que a presunção de inocência, o princípio da não culpabilidade, é um direito fundamental que o cidadão pode opor ao estado, que está lá em cima, né? E que vai tentar estabelecer uma ingerência aqui embaixo, em face desse cidadão. E aí a presunção de inocência é como se fosse uma barreira protetora, né? Que protege o cidadão daquilo que nós chamamos de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, né? Aqui, na verdade, a eficácia é horizontal. Por quê? Porque o cidadão está num plano inferior, mais fraco, hipossuficiente, o cidadão, ele pode opor essa presunção de inocência ao estado. E o estado vai tentar romper essa presunção de inocência, tentando comprovar a culpa por meio da ação penal, que é a ferramenta constitucional que o estado tem por meio do Ministério Público para tentar estabelecer a ruptura dessa presunção de inocência ou presunção da não culpabilidade. Ou alguns chamam também de indúbio pró-réu processual, porque na dúvida, se essa presunção de inocência não for rompida, vai prevalecer o direito de liberdade do cidadão. E esse direito de liberdade do cidadão, ficando intangível, intocado, vai gerar uma absolvição ou por insuficiência de prova ou por evidenciação da inocência. E certamente, então, essa presunção de inocência que nós estamos aqui a nos referir, ela não é absoluta, é uma inocência relativa. Tanto é uma presunção relativa que admite prova em contrário pela via da ação penal. O promotor de justiça, o Ministério Público, a todo tempo, quando promove a ação penal, vai tentar fulminar essa presunção de inocência, que é relativa, para, de alguma maneira, demonstrar a culpa. E é interessante saber de uma situação aqui, eu vou destacar para vocês, do porquê que uma sentença que absolve o indivíduo, ela é chamada sentença absolutória. Alguém já parou para pensar nisso? Por que ela não chama sentença absolvitória? Porque ela absolve, teria que chamar sentença absolvitória, mas não, ela se chama sentença absolutória. O que ela tem de tão absoluta? A inocência. Durante o curso da ação, a inocência é relativa. A presunção de inocência é relativa. Depois que a sentença absolutória é proferida, não se comprovou culpa. Então, a absolvição que era relativa, agora é absoluta. Por isso chama-se sentença absolutória, porque torna a inocência presumivelmente relativa em inocência absoluta. Então, a sentença é sentença absolutória. Está certo? Aí falamos, então, da presunção de inocência. Vamos ao próximo princípio. O princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas. Vamos nele. O princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas. O que diz o princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas, minha gente? Diz que a prova no processo penal não pode violar a lei. Não pode violar direitos, sobretudo os direitos fundamentais. Nós não podemos nos utilizar de atos ilícitos e de crimes para comprovar fatos relevantes no processo. Veja que a inadmissibilidade da prova ilícita é nada mais, nada menos do que a própria manifestação do Estado de Direito no processo. Se o processo é um instrumento criado por lei para repelir, para combater ilegalidades e para restaurar a plena vigência e a autoridade da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, nós não podemos compactuar com a utilização de expedientes ilegais, não podemos usar produto de crime, produto de ilícitos para evidenciar fatos que são relevantes ao julgamento da causa. É até uma questão de coerência. Se o processo se propõe a coibir ilegalidades e a punir crimes, ele não pode se utilizar do produto de crime para formar o convencimento do juiz. Nós não podemos admitir isso. Então a prova é ilícita e, quando ilícita, não pode produzir nenhum efeito no processo. E nós vamos ter a prova originariamente ilícita, que é a própria violação de um direito obtendo uma informação. É a prova originariamente ilícita, como, por exemplo, um depoimento colhido mediante tortura. E nós temos a prova ilícita por derivação, que é aquela que carrega consigo a mácula da ilegalidade. Então a prova ilícita por derivação seria, por exemplo, a busca e apreensão de uma droga em um determinado lugar por conta de uma informação extraída mediante tortura. Então o indivíduo é torturado, dá essa informação, e aí o juiz determina, por exemplo, uma busca e apreensão e a droga é apreendida naquele local. É óbvio que, nesse caso, a própria busca e apreensão e a perícia feita na droga vai caracterizar uma prova ilícita por derivação. Por quê? Porque a ilegalidade da tortura se propaga ao longo da persecução penal, tá certo? Então nós temos aí as provas ilícitas, que são inadmissíveis no processo. Pode ser ilícita originariamente ou derivada, tá? E, por fim, nós temos o último princípio, que é o princípio da legalidade estrita das prisões processuais. E aí eu quero destacar com vocês o seguinte. As prisões processuais não se confundem com prisão, sanção ou prisão pena. A prisão, sanção ou prisão pena é aquela prisão que é fruto de uma condenação. As prisões processuais, não, elas têm um caráter cautelar. Elas existem para preservar o resultado prático do processo ou para coibir um crime que está em andamento, como é a prisão em flagrante. E essas prisões, elas devem se submeter a um regime restrito de lei. Elas são excepcionais. Elas estão previstas lá no artigo 5º da Constituição Federal, do inciso 60 ao inciso 66. E essas prisões devem seguir uma legalidade estrita. Só devem ser decretadas em caráteres excepcionais autorizados por lei, desde que se demonstrada a necessidade de prender alguém, submeter a prisão, antes do trânsito em julgado. Veja que o indivíduo ainda não foi condenado. Ele está sendo preso apenas e tão somente para se tentar proteger a persecução penal. Nós vamos estudar mais à frente, ao longo do nosso curso, um tópico só de prisões. Eu vou poder me aprofundar nesse princípio com vocês. Por hora, apenas, eu quero destacar isso, destacar que esse princípio é fundamental, porque ele limita e coloca em caráteres excepcionais prisões que aconteçam antes da declaração e da imposição da culpa pelo juiz, ao passo em que aconteça o trânsito em julgado em definitivo. Como é uma prisão que acontece antes da condenação, essa prisão é excepcional e ela deve estar restrita nas hipóteses que a lei autoriza dentro da legalidade estrita. Vamos seguindo, eu agradeço. Seguimos para a próxima aula em breve. Obrigado.